Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galerinha, seguinte, muito obrigado por todo mundo que tá chegando aqui agora, já sabe, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, siga a gente lá no Instagram, que é o robaqgdobeoficial, por lá a gente deixa algumas dicas e sugestões dos próximos vídeos, certinho? E por lá vocês podem deixar também opiniões do tipo de conteúdo que vocês querem assistir por aqui, ok? Sem mais enrolações, bora pro vídeo de hoje, tcharam! Eu não sei se vocês tem ideia do que seja, eita, ideia do que seja, mas a coleção de hoje foi pedida pelo Ítalo, tá? Então, nós decidimos atender o pedido dele, ele viu lá no nosso vídeo, que inclusive está aqui no canal, é o primeiro vídeo aqui do canal, o tour pelo QG, ele viu que a gente tinha alguns itens de Angry Birds, e como ele é muito fã de Angry Birds, ele decidiu pedir, então a gente tá trazendo aqui um vídeo especial pro Ítalo, beleza? Forte abraço, Ítalo! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa coleção de Angry Birds, nós não temos muito conteúdo aqui, tá? Aliás, nós não temos muitos produtos de Angry Birds, porém nós temos muitos personagens, e a gente vai tentar trazer isso pra vocês no vídeo de hoje, tá? O nosso primeiro item, é esse copo, esse copo, ele é da Tupperware, é um copo muito bom, tá? Tem uma marca muito boa, esse copo a gente ganhou, de um conhecido nosso, então, tá aqui. E falando em copos, nós temos também os copos da coleção de Angry Birds da revista Recreio, eu não sei se vocês se lembram, inclusive a maioria dos nossos personagens que nós temos aqui é dessa coleção, é referente à coleção de Angry Birds da revista Recreio, eles lançaram duas coleções na revista, né? Lembrando que a revista, ela não sai mais, ela já saiu de circulação, mas ela lançou uma coleção apenas Angry Birds, e ela lançou uma coleção de Angry Birds Hill 2. Hill 2 fez muito sucesso, né? Tanto que a gente já trouxe um vídeo aqui mostrando os personagens de Kinder Ovo, que eles lançaram em parceria com o pessoal da Blue Sky, e aí nós temos dois copos dessa coleção de Hill, que é o verde e o azul, e nós temos dois copos da coleção normal, que é o vermelho e o amarelo, tá? Então, nós temos aqui quatro copos diferentes, também de Angry Birds. Um item não tão assim necessário, mas que a gente tem aqui também, no meio da nossa coleção, são essas canetas, que elas vêm com os personagens que a gente coloca aqui em cima, mas os personagens eu vou mostrar pra vocês, porque tá na nossa latinha. Tá, então é uma caneta normal, nós temos duas cores, nós temos uma caneta azul e uma caneta preta. Então, nós temos duas cores de caneta, essa caneta tubão, era um pouco flexível, mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês aqui os detalhes. Aqui tá os ovinhos, os passarinhos, algumas pegadas. Tá, então assim, na época que eles lançaram o jogo, né, aqui no Brasil, tipo um dos últimos jogos que o pessoal fez, fez muito sucesso, e aí a galerinha decidiu, né, criar produtos variáveis aí de Angry Birds, tá? Então nós temos esses copos e essas canetas. Porém, o que o Ítalo quer ver não é nada disso, e sim os nossos personagens de Angry Birds, que nós temos. Essa latinha aqui, ela era uma lata de biscoitos, tá? E aí o pessoal da Rovio, em parceria com essa empresa de biscoitos, fez essa latinha. Ao adquirir os biscoitos, você ganhava a latinha e duas tatuagens, mas infelizmente a gente não tem mais as tatuagens aqui pra poder mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, tá vendo os biscoitinhos aqui? É lá da Santa Edvigis. Gente, por sinal, muito gostoso. Se vocês encontrarem esse produto no mercado aí, vocês podem estar experimentando, porque realmente é muito bom. E aí nós temos aqui dentro dessa latinha, o Red. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem a quantidade de personagens que nós temos aqui dentro. Tá? Então eu vou tentar mostrar pra vocês rapidinho, porque nós temos muitos mesmo. Nossa coleção de Angry Birds é gigantesca. Todas essas coleções, todos esses personagens são das coleções da revista Recreio, tá? Então a gente trouxe aqui como um vídeo de Angry Birds normal, mas são personagens que vinham na revista Recreio. E aí na época, como eu era assinante, eu tinha vários. Temos alguns repetidos, que a Recreio mandava alguns pacotes repetidos também, tá vendo aqui? Deixa eu pegar alguns aqui. Mas assim, são dezenas que a gente tem aqui dentro. Temos um Red, que eu acho que é o preferido de muita gente. Temos esse boxinho aqui. É muito engraçado, né? O olhar deles mesmo, o rosto deles. Mais um Red Space. Foram duas coleções que a Recreio fez, em parceria com o Angry Birds. Foi o Angry Birds normal e o Angry Birds Space. Pink. Então, assim. Vou mostrar aqui pra vocês. Temos muitos mesmo. Esse aqui tá quase estourando. Vou fazer um aqui. Deixa eu ver se tem algum novo, que eu ainda não mostrei. Esses aqui são da coleção Space, tá? Então, são da coleção Angry Birds Space. A cada semana vinha um personagem diferente e um planeta pra gente montar em casa. Vou mostrar aqui pra vocês o Pig. Pode ver que eles têm umas anteninhas. Então, realmente, são duas coleções distintas. Deixa eu pegar aqui mais um pra mostrar. Porque são vários mesmo. E aí, galerinha. A Recreio, ela trazia também esses... Essas pecinhas de montar que se formavam como se fossem... Coqueiros, né? Dos personagens. Como se fossem montar, realmente, uma... Uma ilha mesmo, né? De Angry Birds. Deixa eu ver. Eu tenho aqui... Esse, que na verdade... Veio em um outro produto Da marca... Rovio... Angry Birds, tá? Então... Esse daqui era daquela marca de perulito que vinha com produtos dentro. E aí vinha com esses chaveiros pra celular. Então, esse aqui é um pingente... De celular. Eu acho que hoje em dia a galerinha nem usa mais esse aqui, né? Realmente ficou no... No passado. Temos mais alguns aqui. Como vocês podem ver, nós temos vários repetidos. Nem todos... São personagens únicos. Mas temos as duas coleções completas. Então, todos os produtos estão juntos aqui. E temos mais alguns aqui dentro. Que basicamente... O que eu mostrei pra vocês é... Produtos repetidos. São personagens repetidos. Beleza? Então... Esse foi um vídeo... Rapidinho pra vocês conhecerem a nossa coleção de Angry Birds. Alguns personagens que a gente tem aqui. Deixa aqui embaixo pra nós... Se vocês colecionam, se vocês tem algum. Tá? E lá no nosso Instagram... Podem deixar dicas, sugestões, opiniões e até mesmo críticas. Beleza? Um forte abraço. Conto com vocês no próximo vídeo. E... Valeu! Deixa eu mostrar rapidinho. Os estilinguezinhos. Enfim... É isso aí. E aí... E aí... E aí...